E aí pessoal do canal, eu sou o Adrinho de novo trazendo pra vocês mais um Nerd ao Clube e dessa vez uma pequena confusão aconteceu Vamos começar a história que vocês entenderem, né? Mas, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra receber cada vez mais esse tipo de conteúdo Se tiver algum vídeo, deixa um comentário Combinado, pessoal? E deixa aquele joinha pra fortalecer mais o canal, tá bem? Sem mais de uma coisa, o que aconteceu? Em dezembro do ano passado, uma caixa de dezembro E aí eu abri uma reclamação no chat do Médio ao Clube No próprio mês de 1929, uma coisa assim E já tava aparecendo no código de... Ele ficou extraviado, tá bem? Pensado em tempo, em janeiro Tem um prazo de 10 dias que vocês foram enviando a caixa Mas não foi enviado No final de dezembro, de janeiro, dezembro Eles enviaram, não enviaram a caixa E eu entrei de novo em contato com eles Reclamando da caixa E eles não enviaram de novo a caixa Mas 10 dias foram enviados Em fevereiro, eu abri de novo a reclamação Dessa vez eu abri a reclamação junto ao reclame aqui E aí pra minha surpresa O que que aconteceu? Essa belezinha Eles acabaram me enviando duas caixas Uma caixa extra de dezembro Certo? Tanto que, ó A caixinha interna de dezembro É do Rurouni Aqui, ó Já tem o queixinho aqui E a caixa de fevereiro Ok, ele vai mandar a caixa de fevereiro normal E a caixa de dezembro Ou seja, eu acabei recebendo duas caixas extras E agora eu vou fazer de novo um box pra vocês Porque a de fevereiro tá aqui parada, ó Faz tempo, ó Que é o tema guerreiro Você deve ter visto em outros canais Mas fica a dica aí Se vocês reclamarem Cada vez que vocês reclamam Eles mandam uma caixa extra Então se quiser receber um monte de caixa Daí a dica Bem, vamos Não vou ficar enrolando muito aqui Vou rapidão Com vocês aqui, ó Olha que legal Uma meia do Sayajin Meia do Medita Exato Uma meia do Medita Toy Animation Meia do Medita Tem mais um cubo O cubo número 3 aqui Que é o... Acho que é o Link Não tenho certeza Ele tá meio feio aqui E as caixas ali sempre destruídas Mas vamos ver o que tem Acho que é o Link É o Link É o Link Pela... Ah... Aí, abri É o Link E hoje ele vai fazer o da... O Link O Link O Link O que é isso aqui? Uma moeda do Injustice Olha Do lado é o Superman Do outro lado é o Batman Do outro lado é o Batman Do outro lado é uma... Uma pedra Acho que é só uma... Não sei se ela vira... Essa caixa A caixa Teoricamente Ela pode virar um expositor Geralmente essas caixinhas Elas conseguem virar Expositores Isso aqui é um expositor feio Na verdade Antigamente eu assinava uma outra box Ela era chamada de... Vou lembrar Box Esqueci o nome Era uma outra box Procura aí no canal Que tem aí o vídeo da outra box Vou deixar aqui no card Aqui em algum canto Que era uma outra box Que ela era só de colecionáveis Quando eles mandavam essas moedas Eles mandavam junto Um expositor de moedas Era muito legal isso E aí acaba Aqui Olha Ah Vamos ver de quem que é Já tá pensando Ela é ali Não é ou não É uma música de Embassy Não dá Não dá Não é ou não Mas ela fica De ver Mas não dá Só a caixa Então Vamos ler A gente já Vocês podam fazer Uma próxima Seria No fundo Mais Beку Beihu Em A gente vai fazer uma cofrezinha Vamos ver o que deu certinho E para quem não viu, um box de dezembro Que o dia é verdade, que é uma quebrutal Certo A camiseta Adão negro Que é só essa que eu estou usando Eu vou fazer o seguinte Essa box aqui Vou surgir A posição do profissional A camiseta 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 Uma camiseta A camiseta Na camiseta Aliás A camiseta A camiseta E as recentes, que são mais rápidos Mas.. Essa aqui tem um bom carro A gente vai ter uma parte que não tem um carro Essa é a gente que vai ter um carro Essa aqui é a gente ter um carro A gente pode ter um carro Um pouco, um pouco, um pouco Um pouco, um pouco A gente tem Cada um das copas Esse aqui eu vou mostrar agora 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 Esses postures que abram aqui Esse aqui a gente vai mostrar Isso aqui eu vou mostrar Não sei lá Deixa esse aqui É um poster Vou fazer o link E vou parar de uma dessas posters Tudo Oooooodo O Pastor Unidos manda esse pôster, esses pôsteres aqui, como é, tipo, não é. É um pôster impresso muito vagabundo. Aí aqui, o último. Mais um colecionável. Não dá pra ver aqui, ele é o rei do crime. É o aquele gordão careca. Então esse não vai ser sorteado, só um crime. Um instante. E aí, acabou. Aqui tem um Ops. Eles mandam esse Ops aqui quando algum item ficou faltando. Agora na época aqui da pandemia, tá acontecendo muito isso. Então vamos fazer os itens, né? É... Que vocês precisam fazer, né? É, 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 é isso. E aí, o último. O Ops. E aí, o que foi? Vamos ver, então. Na sua revista spoiler, consta. H.Q. Dragon Age. Assessão de Magos. Porém, tivemos um problema com a produção e não será que está neste mês. Com isso, o produto que é um produto que você tem Seja tranquilo ainda esse ano, você receberá essa daquilo exclusiva da Negao Público em outra edição. Nesse ano eu vou mandar. Normalmente demora pra caramba. Eu acho um pouco desleal pra quem assina mês a mês, que não é que nem eu que sou assinante anual, né? Assino uma vez do mês, mas imagina que você assina no mês de dezembro só. Que aí você não recebe esse produto. Complicado, né? Mas beleza, é isso pessoal. Espero que tenham gostado dessa unboxing super simples e super legal. Umas dicas muito legais pra quem tem unboxing extraviadas. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.